Escolha ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa feliz. Porque está fazendo o que ama e se sente bem todas as manhãs quando acorda. Às vezes, as pessoas que olham para a vida de pessoas bem-sucedidas apenas olham para seu talento ou suas conexões com a família ou o mundo. Na verdade, eles podem pensar que, se as pessoas são bem-sucedidas, às vezes isso pode ser devido à sorte e não a seus próprios méritos. No entanto, esta realidade não é o que você deve acreditar. As pessoas bem-sucedidas conseguiram ser bem-sucedidas porque souberam aproveitar as oportunidades que a vida lhes deu. Eles tiveram uma visão de águia que lhes permitiu avançar no caminho desejado. Além disso, suas crenças também lhes fizeram chegar onde eles queriam. Você quer saber quais as crenças que as pessoas de sucesso têm? Concentre-se no que realmente você quer. Se você quer ter sucesso, não se limite a confiar no destino. Não se engane pensando que o destino lhe permitirá viver o que você tem que viver. Nada disso. Você tem que criar seu próprio futuro. Você tem que se mover e agir de acordo com seus desejos. Quando Steve Jobs foi demitido da sua própria empresa, ele poderia ter dito a outras pessoas que não era seu destino. Mas o que ele fez em seguida? Porque ele estava muito focado no desenvolvimento de tecnologia para ajudar a mudar o mundo, ele lançou a Neste, uma nova empresa de computadores, e também lançou a Pixas Animation Studios. Quem não sabe quem era Steve Jobs? Para alcançar grandes objetivos, você deve realmente querer fazer o que faz. Eu Crio Minha Vida Você cria sua vida porque é 100% responsável pelas escolhas que faz, sejam elas quais forem. Pessoas felizes abandonam o padrão de culpa porque é pensamento tóxico, enchendo a mente com mentiras que fazem as pessoas se sentirem impotentes para agir, e as substituir por pensamentos orientados para a ação e a solução. Pessoas felizes escolhem ou fingem ser felizes até realmente serem, independentemente dos resultados e circunstâncias ao seu redor. Eu sei o que quero É importante que você saiba quais são os seus objetivos e o que deseja alcançar em sua vida. Não é por acaso que algumas pessoas são bem-sucedidas e felizes? As pessoas felizes estabelecem metas guiadas por uma visão clara do que desejam em geral na vida ou em uma determinada situação. E o mais importante, tenham uma imagem clara de como o querem ser ou aparecer na vida. Eles têm pensamentos que os afirmam e os energizam. Por exemplo, erros ou falhas são oportunidades para acessar a capacidade do seu cérebro para possibilidades ou pensamento reflexivo. Falhar é apenas aprender. Erros são aprendidos. Falhar ou cometer erros não é fracasso. Pense em todas as pessoas de grande sucesso que você conhece. Você conhece alguns deles que teve a sorte de ser bem-sucedido na primeira tentativa? Oprah Winfrey foi demitida do seu primeiro trabalho na TV como apresentadora. Walt Disney foi demitido por um editor de jornal porque não teve boas ideias. Vicente Van Gogh vendeu apenas uma pintura em sua vida. Então, da próxima vez que você falhar, continue. Pessoas altamente bem-sucedidas não pararam e você também não deveria. Eu nunca vou duvidar de mim. O caminho para ser uma pessoa bem-sucedida é difícil. Às vezes vão tirar sarro de você. Estranhos vão tirar sarro de você. Às vezes, até mesmo entequeridos que pensam que estão protegendo você, tentarão convencê-lo a não fazer algo pelo qual você é apaixonado. Ouça o que eles estão dizendo, sim. Mas não os leve a sério se você acha que o que eles estão dizendo já está te machucando. Às vezes você tem que continuar acreditando em si mesmo, mesmo que pareça para outras pessoas que você não acredita. Se eu realmente quero, vou encontrar uma maneira de obtê-lo. Walt Disney pediu a bancos e outras instituições de crédito que lhe emprestassem dinheiro para que ele pudesse iniciar seu parque temático. Como ele não tinha histórico de crédito e garantias, naturalmente todos o rejeitaram. Ele não parou por aí. Ele pegou empréstimo do seu próprio título de seguro de vida e fez história. Autodisciplina me define. As pessoas felizes percebem que a autoestima é fundamental e fazem grandes esforços para praticar a autodisciplina. Eles sabem que dá trabalho. Eles o aplicam constantemente para formar novos hábitos ideais e se substituem por artigos limites que bloqueiam seu sucesso ou seus objetivos. Em contraste, os padrões de pensamentos negativos desencadeiam sentimentos de mal-estar que liberam substâncias químicas tóxicas que drenam energia e matam prematuramente as células cerebrais. Sou aprendiz e educador da vida. Pessoas felizes percebem que, constantemente ou não, a vida é aprender e crescer e voluntariamente ou inconscientemente, todos ao nosso redor são um modelo. Eles procuram ser modelos positivos para os outros e, em particular, para os jovens adultos e crianças. Pessoas bem-sucedidas procuram harmonia e equilíbrio nas decisões que tomam. Pessoas felizes entendem o poder que as escolhas de momento a momento têm em seu nível de felicidade, saúde e bem-estar. Trata-se de um equilíbrio e uma maneira de pensar que permite emoções ideais a qualquer momento, permitindo que elas se conectem com o seu senso de agência, confiem em sua capacidade de tomar decisões ideais e também aprendam com os erros, porque fazem sentido na vida e nas experiências. Talvez você tenha ouvido muitas vezes um não a um projeto ou a um pedido de emprego. São tantas rejeições que você pode estar pensando em jogar a toalha. Se você realmente gosta do que faz, não jogue a toalha. Talvez eles tenham dito mil nãos, mas talvez a mil e uma vez o surpreenda e você terá aquele sim pelo qual anseia. Nunca desista de lutar pelos seus sonhos, pelo seu sucesso. Nunca desista de lutar por tudo aquilo que você sabe que pode conquistar. Eu espero que este vídeo tenha chegado até você. E não se esqueça de comentar aqui embaixo a seguinte afirmação. Eu nunca vou duvidar de mim. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.